Música Ei, carteiro parceiro, o que você tem pra mim hoje? Bom dia, Zack! Tem uma carta aqui do seu senhorio, parece importante Ah, me deixa ver isso Ei, Zack, o que você tem aí? Ah, é uma carta do senhorio Ah, ótimo Ele tá reclamando que eu tô criando ratos do sótão de novo Não é isso, parece que... Pera, o que? O que? Você o que? O que? Nada O que a tal carta diz? Certo, parece que a gente não pagou o aluguel Mike! O que? Deixa eu ver isso É o seu trabalho pagar isso, como você esqueceu? Eu não esqueci, eu paguei o aluguel Pagou? É claro que paguei, tipo, oito meses atrás Oi? É Mike, aluguel é todo mês Você tem que tá brincando Não? É Isso é muito ridículo, pra ser verdade Eu vou ter uma palavrinha com o senhorio Ah, Mike, eu não acho que... O que esse cara acha que é? Ah, o senhorio? O dono da casa? Qual o significado disso? Eu exijo respostas O que? Perdão? Me desculpa, ele é muito retardado Você enviou um aviso formal por não pagar o aluguel Bem, se eu enviei é porque o sistema falou que não pagou Ei, espera um minuto Você não é o mesmo cara que cria ratos no sótão? Não, e cheque de novo o sistema Porque eu paguei o aluguel É, tipo, oito meses atrás O que? Deixa eu ver isso Eu quero ser desavisado formalmente, Robin Bem, isso é ridículo Tá bem aqui Viu? Foi pago oito meses atrás Tá tudo certo Desculpa sobre isso Me deixa ver isso Não entendi por que você tá bravo Por que? Eu geralmente não sou burro Mas tudo bem De verdade, eu acho até incrível que a gente pague tão pouco pelo aluguel Como isso foi negociado? Bem, foi o Rob que insistiu no preço tão baixo O que? Vocês acham que eu só tenho uma propriedade pra cobrar preços caríssimos Só pras pessoas carentes não terem a própria casa? Eu não sou nenhum monstro sem coração, ganancioso e mesquinho É isso aí Certo, beleza Só mais uma coisa Eu te dou o dinheiro do aluguel todo mês Pra onde isso tá indo? Calma, é pra isso que é aquele dinheiro? Bem, era? Mike, pra onde meu dinheiro tá indo? Ah Comida de rato? Ai Deus, eu criei rato demais Caralho Oi, aqui é o Chico Jaipi, muito obrigado por ter assistido o vídeo É nessa parte o criador original tem alguns recados Eu vou passar pra vocês Se puderem ajudar o Patreon dele Você ganha coisas muito legais Que estão aparecendo na tela agora Caso você não queira Ele também vende produto das animações Onde tem camisetas Com o Zach e o Mike no bolso Eu não sei se vendem para o Brasil Mas eu só tô passando o recado Então tem um monte de coisa lá Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E esse vídeo é originário do canal Pimations Yeah E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto